Fala, rapaziada! Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico e nós vamos fazer um react ao pastor evangélico da Igreja Adventista Rodrigo Silva sobre a famosa frase dita por Jesus na cruz Em verdade, em verdade, te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso Os Adventistas não creem que há pessoas no céu, eles não acreditam que existe um juízo particular e depois um juízo universal com uma Igreja Católica Então ele sustenta que naquela ocasião o grego que não tem vírgulas e ele é especialista em grego, vale ressaltar isso Mas Daniel, você entende de grego? Não, não entendo nada de grego Mas entendo de lógica E minha resposta vai ser com base lógica, não com base no grego Mas de lógica eu entendo bastante Então nós vamos fazer um react ao pastor Rodrigo Silva, vamos lá O The Greek New Testament, que é uma edição clássica do texto grego do Novo Testamento E eu tenho aqui também a última edição do Kurt Alan Nestle Essa aqui é mais usada para exegese bíblica E essa aqui é mais usada por tradutores da Bíblia E tem um aparato crítico e tudo mais Eu sei que as traduções em português colocam geralmente assim Em verdade, te digo, que hoje estarás comigo no paraíso Esse que não está no original grego Ele diz em grego assim, ó Agora, a questão da vírgula não está no original grego A vírgula foi uma questão colocada posteriormente pelos editores E o que eu procurei mostrar ali é que aqui um conceito dogmático ou doutrinário E influenciou na tradução Fazendo uma análise do comportamento do advérbio entre dois verbos Bom, vamos lá Ele está certo, realmente a vírgula não existe Agora, meu amigo Rodrigo Silva Você acha que os caras que estavam mais próximos do acontecimento Interpretaram o acontecimento, o texto, da maneira correta? Ou o senhor que veio 20 séculos depois está interpretando o acontecimento da maneira correta? Segundo ponto que eu quero levantar aqui É que o pastor entende grego Ele diz que no grego não tem vírgula Então poderia ser interpretada a fase da seguinte maneira Em verdade, em verdade, te digo hoje Estarás comigo no paraíso Bom, vamos por partes Primeiro, que Jesus estava sem sangue Jesus estava sem ar Jesus estava quase morrendo Foram seis horas de tortura Para que Jesus ia gastar o resto do seu ar Para dizer aparentemente uma coisa óbvia Estarás comigo no paraíso Claro que não tão óbvia Porque ele estava usando a misericórdia como ladrão Mas, por que Hebreus 9, 27? São Paulo diz Está determinado que o homem morra uma só vez E em seguida vem o juízo Está determinado que o homem morra uma só vez E em seguida o juízo Primeira coisa Segunda coisa Por que que no evangelho de Mateus 27, 52, 54 Diz que depois que Jesus morreu Abriram-se os sepulcros E muitos corpos dos santos que dormiam Foram ressuscitados E saindo dos sepulcros Depois da ressurreição dele Entraram na cidade santa E apareceram a muitos Então, o evangelho diz que Tem muitos corpos que ressuscitaram Eu já vi a explicação do doutor Rodrigo Silva nisso Dizendo que isso é exceção Bom, então Se isso é exceção Se São Paulo está falando de exceções É complicado Porque você está Você está deturpando a palavra Conforme aquilo que você quer acreditar E conforme também a cultura Da sua religião quer acreditar Porque você está dizendo que A cultura da época A religião da época Influenciou a vírgula no texto Tá E por que que a sua cultura adventista Que não crê na ressurreição Não pode estar influenciando A tua maneira de interpretar o texto grego Ou seja A sua acusação se volta contra você Pastor Rodrigo Silva Outra coisa interessante Que o pastor não fala Existem 2 bilhões e meio Mais ou menos de católicos no mundo 1 bilhão e 200 de católicos romanos E o restante 1 bilhão e pouco De católicos gregos Como é que o pastor vai dizer Que o problema é do texto grego Se 1 bilhão de católicos gregos Que sabem o grego desde o berço Ou seja Que falam realmente grego Não tem problema nenhum Em acreditar que Jesus estava falando Que naquele dia Ainda hoje Ele estaria no paraíso E pra você Que deve estar pensando Que isso é um detalhe Ah, isso é secundário Não é Porque o catolicismo Acredita na intercessão de Maria Acredita na intercessão dos santos Acredita que nós devemos Orar pelas pessoas Mesmo depois de falecidas Com base em Macabeus E com base nos textos Ali dos primeiros séculos Então, esse ponto É fundamental Para a crença católica Para a doutrina católica E quando ele diz Que o céu está vazio Como consequência disso Ele está atacando Não que ele queira fazer isso Não estou dizendo Que ele quer fazer isso Mas a consequência disso É um ataque frontal Ah, Nossa Senhora não está viva Os santos não intercedem Catolicismo é falso Então, eu só queria entender Como é que o pastor Rodrigo Silva Não percebe Que tem um bilhão De católicos gregos Que interpretam exatamente assim Estará comigo no paraíso Ainda hoje Em verdade, em verdade Te digo Estará comigo no paraíso Ainda hoje Ainda hoje Estará comigo no paraíso Então, Jesus não estava dizendo Em verdade, em verdade Te digo Estarás comigo no paraíso Ele diz Em verdade Em verdade Em verdade Te digo Hoje estará comigo no paraíso Não em verdade Em verdade Te digo Hoje Estará comigo no paraíso Então Aí ele começa Se começa a pegar os textos Apocalipse 5 Que diz que os santos Estão diante do cordeiro Que o céu não está vazio O próprio texto Que fala da transfiguração Que fala de Elias De Moisés De Moisés Um representando os profetas Outro é a lei Que Jesus fala Muitas vezes Deus é um Deus dos vivos Não dos mortos É A Bíblia fala Que ninguém viu o Pai Viu o Pai Senão aquele que desceu do Pai Mas isso era antes Da ressurreição de Cristo Quando Jesus ressuscitou Ele abriu as portas do céu Mas como entender então Quando a Bíblia fala Na ressurreição Nos últimos dias Exatamente como o catolicismo Explica Há dois mil anos Que Quando a Bíblia fala De ressurreição No final dos tempos A Bíblia está falando De ressurreição da carne Aquilo que se reza no creio E quando a Bíblia está falando De Ressurreição Imediatamente Após a morte A Bíblia está falando De ressurreição do Espírito São coisas diferentes E a igreja sabe disso Vamos continuar aqui Com o nosso saudoso Pastor Rodrigo Agora a questão da vírgula Não está no original grego A vírgula foi uma questão Colocada Pelo geralmente Pelos editores E o que eu procurei Mostrar ali É que aqui Um conceito dogmático Ou doutrinário Influenciou na tradução Então de novo Conceito dogmático Influenciou na tradução Pode ser verdade isso E eu acho que é mesmo Mas Mas você também está Com o conceito dogmático Adventista Influenciando na tua tradução Também Querido Fazendo uma análise Do comportamento do adverbio Entre dois verbos Eu descobri Uma regra gramatical Do grego Koine Como é que se descobre Uma regra gramatical Do grego Rodrigo? Eu vou explicar pra você Hoje na atualidade Com as línguas Que são faladas Hoje É a gramática Que normatiza O idioma Então por exemplo Se eu falar assim Pra você Isso aqui é pra mim Levar A casa do professor Só falando do que está errado Por que está errado? Não porque a gramática Diz que mim Não pode ser sujeito Da oração Então não é pra mim Levar É pra eu levar Então quando você corrige A minha fala Você corrige a partir De um erro gramatical Porque é a gramática Que normatiza O uso correto da língua Porém Nas línguas antigas Principalmente as línguas mortas Como itita O caldeiro O aramaico bíblico O sumeriano O próprio egípcio Todas essas línguas Antigas O hierático Você nem sempre Tem uma gramática normativa Então como nós descobrimos As regras gramaticais É olhando O comportamento Dos escritos Que foram preparados Originalmente naquele idioma E a partir daí Que nós descobrimos As regras gramaticais Então diferente das línguas atuais Em que a gramática Normatiza o uso No passado é o contrário É pelo uso Que eu vou sistematizar Normatizar a gramática E fazendo uma análise Em vários outros textos Da Septuaginta Que é a tradução grego Do Antigo Testamento E outras porções ali Do grego Koinei Que é o grego usado No Novo Testamento E da Septuaginta Eu descobri uma regra gramatical Que todas as vezes Que um adverbio Você sabe O adverbio Diferente do adjetivo Ele qualifica um verbo O adjetivo Qualifica um substantivo E o adverbio Qualifica um verbo Então por exemplo Bela É um adjetivo Porque qualifica um substantivo A menina Bela Agora Adverbio Qualifica um verbo Por exemplo Correu Velozmente É um adverbio Sêmero Estava em contradiço Entre dois verbos De maneira dúbia Ele sempre qualificou Um verbo Da antecedência Isso eu percebi Também com outros adverbios Bom Então aqui ele está dizendo Do estudo dele É um estudioso Isso é muito bom Que bom que Os cristãos estudam E que bom que O Rodrigo Em muitas áreas Fala coisas muito interessantes Mas como eu disse Isso não explica Porque os gregos Nativos Interpretam Exatamente como A igreja católica Interpreta E isso também Não explica Como a igreja De dois mil anos Acredita nisso E só a partir Da reforma protestante A igreja deixou De acreditar Nessa questão De talvez De juízo Particular E tudo isso Quando a gente fala No protestantismo Às vezes Entram algumas pessoas Aqui bravas E com razão Não existe uma unificação Protestante Você vai dizer Ah não Mas a Bíblia Todos creem na Bíblia Pode ser Mas mesmo assim Cada um interpreta Cada igreja interpreta Uma coisa diferente da outra Em questões de batismo Em questão de ressurreição Em questão escatológica Tem os calvinistas Que acreditam na predestinação Outros que não acreditam Na predestinação Então enfim Entendendo que eu estou falando aqui Quanto ao argumento Agora do Pastor Rodrigo Silva Porque eu achei muito fraca A explicação dele E aí ele pega Todos os textos O texto de Paulo Esse texto do Evangelho Que eu li O texto do Apocalipse E diz Não Realmente eles ressuscitaram Porque está na palavra de Deus Mas isso é exceção Ah então no céu Só tem aquelas pessoas Narradas ali no Evangelho Tudo o restante Está morto Esperando A vinda do Senhor O dia do Senhor Isso não me parece Nem um pouquinho lógico Viu Eu nem vou me aventurar Tentar responder ele No grego Que eu não conheço Mas como lógica É uma área forte minha Uma área de conhecimento Forte minha Posso dizer Pastor Que o seu argumento É fraco Valeu Um abraço Até o próximo vídeo Tchau Tchau